Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículos de 8 até o capítulo 3, versículo 4. Livro do profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 8 até o versículo 4 do capítulo 3. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo, não sejas rebelde como essa raça de rebelados, abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um lado e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está e, em seguida, vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi e era doce na boca como mel. Em seguida, acrescentou. Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos este pedacinho do livro de Ezequiel, onde está no finalzinho da narração, da vocação de Ezequiel. Quando Deus o chama e dá a ele uma visão, uma visão de uma realidade celeste, onde nesta realidade celeste, Ezequiel vê alguém que lhe entrega um rolo, ou seja, um livro, com os escritos, com parte daqueles escritos que são de cânticos de luto, que são de queixumes, que são de gemidos. E por que isto aqui é entregue ao profeta Ezequiel? Nós estamos, quando este livro foi escrito, o livro de Ezequiel, nós estamos no período onde Israel, melhor dizendo, Judá, Jerusalém, está caindo. Está sendo invadida pelo Império Babilônico. Já havia ali uma primeira invasão, o Império Babilônico já tinha tirado uma grande porção da população de Jerusalém e levado como prisioneiros para o exílio na Babilônia. E Ezequiel fazia parte deste povo. E Ezequiel, então, está vivendo este momento de luto, este momento de choro, este momento de gemido, de dor, onde o povo escolhido é colocado como escravo. E este povo escolhido precisa compreender uma coisa, assim, Deus o que é que ele compreenda? Que se tudo isto aconteceu, se a escravidão aconteceu na vida daquele povo, é porque aquele povo se afastou do Senhor. É porque aquele povo não reconheceu na palavra de Deus a doçura que o próprio profeta ali sentiu, ele diz para nós, então o comi e era doce na boca como mel. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente coloca o nosso coração alinhado com os projetos de Deus, com os projetos do Senhor, a palavra do Senhor é como o mel para nós. Tem sabor de mel a palavra do Senhor. É uma palavra doce. É uma palavra que nos traz a vida. Agora, se a gente se afasta desta palavra, se a gente se afasta do ensinamento do Senhor, não é porque Deus, quando a gente se afasta, Deus vem e nos castiga. É porque nós saímos debaixo da proteção do Senhor. Nós mesmos, quando escolhemos viver uma vida de pecado, quando escolhemos viver longe do Senhor, nós mesmos estamos nos colocando numa situação de não querer a proteção de Deus. Ou seja, é como se alguém que num dia de tempestade resolvesse sair do seu abrigo, da sua casa. Quando a gente vive no pecado, quando a gente vive longe da palavra do Senhor, quando a gente se esquece dos mandamentos de Deus para viver outros mandamentos, é esta realidade que está acontecendo. Nós estamos saindo da proteção de Deus, debaixo da proteção do Senhor. E por isso aquele povo foi levado para a Babilônia. Este momento aqui que nós ouvimos ainda não é a queda total de Jerusalém. É ainda o primeiro momento onde uma parte só da população vai. Mas Jeremias vai profetizar, dizendo o que vai acontecer com este povo que resolveu abandonar o Senhor. Ele vai profetizar porque Deus o chamou para isso. Deus o chamou, convocou Ezequiel para que ele fosse profeta, para que ele anunciasse. Por isso, Deus lhe entregou a palavra. Deus lhe entregou o rolo da palavra, o livro da palavra, para que a palavra de Deus ecoasse no mundo por meio do profeta Ezequiel. Assim como a palavra do Senhor tem ecoado pela boca de tantos e tantos profetas nos nossos dias. O que nós não podemos, de forma alguma, é fechar o nosso coração, fechar os nossos ouvidos a esta palavra. Não. Eu preciso sempre querer desta palavra. Eu preciso sempre querer deste ensinamento. Eu preciso sempre querer mais e mais de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha em conta que a palavra do Senhor é palavra da vida. É palavra que muda a nossa realidade, que muda a nossa vida. É palavra como diz este texto que nós ouvimos. Palavra que é doce como mel para aqueles que a acolhem de coração feliz, de coração contrito, de coração alegre, por pertencer a Deus. Por isso, creiamos na palavra do Senhor. Abramos nosso coração a ela. Desejamos esta palavra. Desejemos esta palavra. Queiramos que esta palavra ganhe vida em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.